Novidades da série do Bruxão, círculos de PUBG funcionando diferentemente em competitivo e Widowmaker na sua estante. Tudo isso e muito mais agora no Central Point. Caixistas de plantão, temos boas novas sobre as atualizações do catálogo do Xbox Game Pass pra vocês. Oito títulos de peso darão as caras entre as opções a partir do mês que vem, incluindo o game carro-chefe do mês da plataforma. Os títulos são Oxen 3, Rise of the Tomb Raider, Resident Evil Revelations 2, Final Station, Super Lucky Tales, Eurofishing, Sonic CD e por último, mas não menos importante, Sea of Thieves. Fica a dica caso você ainda esteja em dúvida sobre a assinatura do Game Pass. Os jogos de Tony Hawk são um dos maiores clássicos do gênero do primeiro Playstation, sendo que em 2012 a Activision lançou o Tony Hawk HD com uma repaginação em primeiras fases da série, mas não foi o suficiente. Muitos fãs vêm pedindo há bastante tempo por mais remasterizações e acreditem até o próprio Tony Hawk está querendo. Tony postou em seu Twitter que sempre o questionam sobre remasters ou servidores inativos, e afirmou que a Activision é a dona dos direitos e que não trabalha mais com eles. Porém, se tivesse habilidade, ele mesmo faria as remasterizações. Poxa, Activision, remasteriza aí que até o Tony está querendo. Já faz um tempo desde a última novidade da série do Bruxão na Netflix, mas já podemos ficar mais animados, pois saiu uma quentinha do forno. A escritora Lauren S. Hissrich revelou em sua conta do Twitter que já finalizou o roteiro do que deve ser o episódio piloto da produção. O texto ainda passará por aprovações e modificações, mas já é um começo e tanto. A série de The Witcher ainda não tem data de lançamento, infelizmente, mas um roteiro finalizado já é um belo de um passo, não é mesmo? Já comentamos que Neil Druckmann, diretor criativo da Naughty Dog, não está muito contente com as adaptações cinematográficas de seus games, e agora deu uma explicação para a razão. De acordo com Druckmann, ele não deseja que o filme reconte as histórias de Uncharted, e ele espera e deseja que sejam contadas uma história diferente das outras quatro aventuras principais, tendo um Lented Drake mais novo preenchendo lacunas, ao invés de recontar tudo de novo. O filme terá inspirações no terceiro jogo, com o foco no início da história de Drake como um ladrão profissional. Pode ser então que o filme seja uma prequel da saga dos jogos. Quem sabe pode funcionar, não é mesmo? Já sabemos que a CG Project Red está confirmada para a E3 2018, mas pode ser que ela revele algo mais antes do evento. O vice-presidente P.O.R.D. e o CEO da CG Project Red, Adam Choyevsky, que provavelmente eu falei errado o nome dos dois, informaram que o primeiro gameplay será revelado quando estiver pronto, mas que os fãs podem esperar por algo antes disso. Se a gameplay for mostrada na E3, quer dizer que pode haver algo sobre o título ainda em junho. Como aguentar a emoção dessa hype toda para o Cyberpunk, não é mesmo? Para deixar Battlegrounds um jogo mais viável para o competitivo, a Blue Hole e a PUBG Company fizeram algumas pequenas adaptações. Durante a competição do PUBG Invitational, algumas configurações foram feitas para diferenciar o círculo que determina a área segura para os players, sendo que quem ficava fora tomava dano constantemente. A Redome inicia pequena, reduz sua área mais lentamente e gera círculos maiores que usam as partidas convencionais. A intenção seria fazer os players correrem atrás para as áreas seguras e lutarem no processo, ao invés de serem abatidos na corrida. E aí, acham que essa estratégia poderia funcionar nas partidas convencionais? Deixe aí a sua opinião. Atenção, mains Widowmaker. E até mesmo os que não são mains, mas gostam da personagem. Preparem-se para dar aquela choradinha de leve. O Twitter oficial da Overwatch revelou o Figma da Widowmaker em pré-venda. E ela é uma coisinha linda. As articulações que te permitem inúmeras poses, aproximadamente 16cm de altura, com suporte, sniper e gancho. E olha, é realmente fazer qualquer main Widowmaker dar uma choradinha básica. Ele está em pré-venda no site da descrição desse vídeo, por 80 dólares, ou aproximadamente 260 reais em taxas. E aí, a carteira deu aquela choratinha? Porque eu estou chorando desde aquela estatueta do Reaper. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para o Todo Dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.